Hoje nós vamos mostrar como é que instala uma luz inteligente através de um interruptor sem fio que pode ser controlado por ele, por esse interruptor sem fio ou pelo celular, ou por um assistente de voz, como a Alexa, ligar a luz do banheiro Então pessoal, aqui eu tenho um spot, peguei um spot com duas lâmpadas Então uma aqui é normal, já vai direto ligado lá na fiação do retorno e do neutro E essa outra aqui eu liguei, fiz uma ligação aqui para o nosso Sonoff, esse RF que ele funciona tanto Wi-Fi quanto rádio frequência e que eu vou acionar ele tanto pelo aplicativo quanto por esse interruptor sem fio de rádio frequência Tem uma pilha aqui dentro, ele funciona a pilha E aqui você pode colocar em qualquer lugar Então eu vou colocar ele no lugar mais baixo para minha filha poder estar ligando a luz Então em aqui, aqui vocês podem ver a entrada e a saída Então aqui é a entrada de energia, que eu já vou ligar direto E aqui já vai para a lâmpada aqui Então eu vou conseguir, essa lâmpada vai acender somente por esse interruptor ou pelo aplicativo ou por um assistente de voz Então aqui eu tenho os dois fios, esses dois fios que vão para o interruptor que é o retorno e o neutro, está ali que está uma derivação aqui do neutro E aqui é o retorno lá do interruptor, que vem a fase, para poder ligar a lâmpada Então eu vou fazer uma derivação aqui também do neutro e da linha que é esse fio preto aqui, que é a linha Então eu vou fazer uma derivação aqui para poder ligar lá direto a outra lâmpada Ó pessoal, então aqui eu fiz uma derivação do neutro e da fase direto, tá? Sem a passar aqui pelo interruptor, né? Que é a Fá, que é o retorno e o neutro Se eu colocar direto aqui, ele só vai funcionar quando o interruptor lá estiver ativado, né? Então eu não quero, eu quero que ele sempre fique ativo porque quem vai ser nosso interruptor vai ser o Sonoff, tá? Então eu vou ligar ele aqui nesses dois e a lâmpada normal aqui nesse daqui Tá aí pessoal, ó, então eu fiz a ligação aqui, né? O retorno e o neutro vem aqui para essa lâmpada E a outra lâmpada aqui, né? Ligada aqui no Sonoff E ligada direto aqui na fase do neutro, tá? Agora, infelizmente, isso daqui, ó, não vai caber ali dentro Então eu vou ter que deixar ele para fora Mas eu vou tentar deixar ele de um jeito melhorzinho, tá? Tá aí pessoal, ó, então eu coloquei, ela ficou para fora mesmo, tá? Eu não sou eletricista, né? Mas foi o que deu para fazer aqui, né? E até bom também que a gente tem acesso fácil aqui para a gente poder configurar ela agora Com o nosso interruptor sem fio, tá? Então essa daqui vai ligar essa lâmpada E essa daqui vai ser o interruptor normal lá Ó pessoal, então aqui estão as lâmpadas, tá? Essa lâmpada aqui está ligada nesse Sonoff aqui Se eu clicar aqui, ó Vai acender E essa daqui, ó, é lá no interruptor Ó lá, ó Então agora a gente vai configurar esse interruptor aqui Né? Sem fio Na hora que ele clicar para acender ali Para fazer isso A gente segura aqui o botãozinho Por um tempo Ele vai piscar vermelho Pega ele, dá um clique nele Aí depois Você clica aqui no botãozinho Ele vai configurar, ó Agora ele está funcionando E aí, Júlia? Agora você consegue acender lá? Sim, já Assim, assim Fácil, né? Agora a gente vai colar isso daqui, ó Baixinho Para quando você for usar o banheiro Liga e desliga aí Eu vou desligar Ligar Fazer xixi Desligar E ir para o meu quarto Isso mesmo, parabéns Bem, gente E para configurar ela pelo celular Aí a gente tem que baixar o aplicativo Chama Eu e Link Então a gente vai abrir o aplicativo Vamos clicar aqui nessa setinha de mais Emparelhamento rápido E aí ele vai procurar aqui a sua rede Wi-Fi, né? Aí você tem que colocar a senha E aí ele só funciona no Wi-Fi 2.4 GHz, tá? E aí antes você vai lá no Sonoff Aperta o botãozinho Deixa ele dar uma piscadinha Três piscadinhas E aí você aperta próximo Ele vai começar a procurar o dispositivo Aí ele vai achar Então aqui a gente pode trocar o nome, né? Vou colocar aqui Lâmpada do banheiro A gente coloca aqui em Other, né? Outro cômodo Ele já vai aparecer aqui em cima, ó Lâmpada do banheiro Então aqui a gente consegue ligar e desligar pelo aplicativo Então aqui a gente tem o aplicativo aqui, né? Do Eu e Link Aquele que a gente configurou Então a gente abre ele aqui Aqui, ó Bem em cima aqui, ó Então a gente já tem, ó Lâmpada do banheiro A gente pode ligar e desligar, né? Se você clicar aqui em cima vai ter um interruptorzão aqui grandão Liga e desliga Então outra coisa legal pra gente fazer também É como andar por voz, né? Então, tipo, coloca Alexa Pra poder, você fala Alexa, liga ou desliga a lâmpada Que eu vou mostrar como é que configura aqui também Então a gente tem o aplicativo Alexa No celular Vamos abrir ele aqui Aí tem aqui Vamos clicar aqui no mais embaixo Aí lá tem rotinas Vamos criar rotinas Então aqui você pode ver Eu tenho várias rotinas já configuradas Né? Da minha casa Então vamos adicionar aqui no maisinho Que fica em cima Então vamos colocar um nome pra essa rotina Vou colocar aqui Ligar Luz Do banheiro Que essa vai ser a rotina É o nome, tá? Só o nome, só Aí quando isso acontecer A gente coloca no maisinho aqui Vamos colocar como voz E quando a gente falar, então Ligar Luz Do banheiro A gente pode criar outras frases também Vou clicar Vou criar mais uma aqui Que vai ser Acender Luz do banheiro Porque a gente fala às vezes Acender ou ligar, né? Então ele vai entender das duas formas Aí, ok Aí a gente avançar Agora a gente coloca Adicionar uma ação O que vai acontecer Quando ela escutar? A gente coloca em casa inteligente Vamos procurar aqui A luz do banheiro, né? Que a gente já colocou Lâmpada do banheiro, né? Aqui, lâmpada do banheiro Cadê? Aqui Lâmpada do banheiro Aí ativado Avançar E salvar Pronto Aí ele já criou uma rotina Então a gente já criou uma rotina Quando a gente falar acender Ou ligar a luz do banheiro Ele vai acender Agora a gente tem que criar uma outra rotina Pra desligar Então vamos aqui em mais Aí a gente adiciona o nome, né? Vou colocar aqui Desligar a luz do banheiro Aqui é só o nome, tá, gente? Não se preocupa Só pra você saber qual é o nome dessa rotina Então quando isso acontecer Vamos clicar aqui Vamos ativar a voz Então vou colocar aqui Desligar a luz do banheiro E também Apagar a luz do banheiro, né? Pra ele entender os dois comandos Aí adicionar uma ação Então quando eu falar aquelas duas frases Vamos aqui em Casa Inteligente Todos os dispositivos E vamos procurar aqui A nossa lâmpada banheiro Então agora a gente coloca desativado Avançar E vamos salvar Então já criei uma rotina de desligar Bem, vamos testar então Então vou abrir a Alexa aqui E a gente vai testar Alexa Acender a luz do banheiro Tudo bem Acendeu Alexa Desligar a luz do banheiro Tudo bem Funcionou Se você tiver uma Ecodot aí Que tem Alexa Em qualquer ambiente na sua sala Você pode controlar por voz, né? É isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Qualquer dúvida Deixe nos comentários aqui Se tiver alguma dúvida De configuração Ou de sugestão Pode falar com a gente aqui A gente vai tentar responder O máximo possível E se foi útil pra você aí Se te ajudou Deixa um like aí Toda semana tem vídeo novo aí Valeu, galera Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí